O plenário da Câmara dos Deputados está analisando o projeto de lei de um novo Código Eleitoral. O texto deixa o processo menos transparente. Um dos artigos trata de mudanças na divulgação dos resultados de pesquisas eleitorais. Uma delas, se aprovada, limita o prazo para divulgação até a antevéspera do pleito, ou seja, não poderão mais ser publicadas no dia e na véspera das eleições, como é hoje. E estabelece ainda que as empresas de pesquisas terão que informar o percentual de acerto das pesquisas realizadas nas últimas cinco eleições. O que eu vejo é o cerceamento de informação do eleitor, porque o eleitor tem direito a receber todas as informações que ele julga conveniente para a tomada de decisão de voto. Eu acho que abre espaço para fake news e, além disso, cerceia a informação do eleitor. Essa taxa de acerto, nem sei como é que seria calculada, porque o papel da pesquisa não é adivinhar o resultado da eleição. É mostrar a decisão e como os eleitores pensam, qual é a intenção de voto deles, não é o voto, é a intenção de voto. O projeto também permite que as legendas utilizem o fundo partidário para qualquer tipo de despesa, como propagandas políticas, transporte aéreo e na compra de bens, móveis e imóveis. Dificulta ainda a fiscalização das contas partidárias, com o fim do sistema próprio da justiça eleitoral. E permite que os partidos contratem empresas privadas de auditoria, que irão encaminhar um relatório à Justiça Federal, uma espécie de intermediário. Para especialistas, essas mudanças reduzem muito a fiscalização, diminuindo a transparência do processo. Na prática, amarra as mãos da justiça eleitoral, dos técnicos da justiça eleitoral, que não terão, portanto, condições, informações, insumos para fazer uma análise aprofundada, de modo que o questionamento e até a utilização irregular desses bens e serviços ficaria absolutamente comprometida se esse projeto fosse aprovado dessa forma. A relatora, deputada Margarete Coelho, do Progressistas, discorda. O que o texto propõe é uma etapa prévia de prestação de contas administrativas, em que os partidos políticos podem contratar empresas de auditorias, credenciadas pela justiça eleitoral. A justiça eleitoral pode glosar essas contas, pode rejeitar, pode reprovar. O projeto também acaba com um avanço decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não prever recursos para candidaturas de negros. E ainda permite que o Congresso casse decisões do TSE, que os parlamentares considerarem fora dos limites do tribunal. A proposta também revoga o que hoje é estabelecido como crime em dia de eleição. O uso de alto-falantes, a realização de comícios, carreatas e bocas de urna, e o transporte irregular de eleitores. Eles deixam de ser crime eleitoral e passam a ser infrações da área civil.